Ok, então vamos a fazer uma caçada inteiramente no sotaque lusitano. Vamos adentrar a casa. Com licença, esteja aqui. Uh, cartinhas de tarô. Demasiado interessante, posso começar a usar ela mais pra frente. Desculpe se estou a invadir a tua casa. Uma coisa de meus antepassados. Conhece um país chamado Brasil, fizemos isso bastante. Apenas uma dúvida. A pessoa que está nesta casa, por alguma chance, possui ouro em algum lugar. Não é ouro. Estás onde? Uh, posso me esconder aqui? Maravilha. Onde estás? Onde estás? Estás aqui? Não vai dizer nada mesmo. Não vai fazer mais uma puta coisa. Tu estás no banheiro? Estás a dar um cagão? Tu estás aqui? Dê-me um sinal. Me dê um sinal. Por favor, me dê um sinal. Oh! Ok. Demasiado agradecido por o teu sinal, meu querido Catiana. Logo, logo estou a voltar. Muito obrigado por ligar a luz. Estava com muito medo de escuro. Ok. Não parece que temos impressão de Jotau. Mas creio que esteja ali no corredor. Então, temos estes três. Maravilha. Coloca aqui. E vamos. É muito engraçado porque, caso vocês não saibam, os portugueses estão sempre a se comunicar misturando português com inglês. Parece que os próprios portugueses têm vergonha do próprio português. Quer dizer, eu também teria, né? Imagina se eu fosse criador de uma língua e eu visse outro país do lado de outro oceano com um bando de macacos a falar um português mil vezes melhor que o meu. Primeira obviedade é que eu ficaria completamente puto. Quer dizer, puto eu sou, mas de outra maneira. Você está aqui. Você está aqui. Oh! Tu estás aqui. Tu és amigo. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Vou atender tua ligação na casa do caralho, porra. Não temos nenhuma resposta, infelizmente, pelo nosso cri... Ok. Temos... Deixa eu ver... Não temos impressões digitais ainda, mas temos temperatura baixa. Maravilha. Uh! Temos uma orbe. Maravilha. Temos uma orbe fantasma. Temos uma orbe fantasma. Uh, não. Ok. Falta apenas uma... Deixa eu ver. Não tem como ser a MF5. Tem como ser a Dots. Ok. Tem como ser o Dots, mas ainda não vimos nenhum Dots. Não tem como ser o Espirit... Tem como ser o Espiritbox. Tem como ser escrita. Por favor, não seja escrita. Se for escrita, vai ser o pior fantasma que existe na face da Terra. Pedro, você é gay? Não. Eu sou português. Ah! O Dots na minha frente! Um belo e maravilhoso Yurei. Eu não sei exatamente o que o Yurei faz. Eu estou a ler agora. Um momento. Pontos fortes. O Yurei é um fantasma que voltou ao mundo físico, geralmente com o propósito de vingança ou ódio. Ok? Yurei é conhecido por ter um... Ouvir passos. Ouvir passos. Do nada um fantasma de quatro para mim. O que é isto? Um fantasma muito ser Lépior, pois. Ok, Catiana está a dar um cagão. Catiana, fechaste a porta bem na minha cara? Catiana? Catiana, apareça, Catiana. Apareça, por favor, Catiana. Necessito de ti. Por gentileza. Apareça. Oh, realmente está demasiado silencioso aqui. Creio que Catiana... Creio que Catiana está acostumada agora com a nossa presença. Catiana, tu gosta de nós? Catiana, tu estás aqui? Creio que Catiana foi embora, tadinha. Catiana, se não fores embora, eu vou fazer o melhor que o português sabe fazer. Que é escravizar os próprios residentes da casa deles. Está a ver essas plantas também, Catiana? Catiana, se não aparecerem, eu vou começar a desmatar esta planta, da mesma forma que eu fiz com o Mato Atlântico. Mas tudo isto pode mudar, se tu disser onde está o ouro. Oh, portas estão a abrir. Ok. Ok, gostaria de fechar todas as portas. Vamos ver se Catiana faz alguma coisa. Ok. Ah, Catiana, não estarei a entrar no banheiro. Estou saciado, Catiana. Catiana. Catiana? Ok, não vou mentir, eu estou começando a ficar um pouco com medo. Está silencioso demais. Gajo, use as cartas de tarô. Queres mesmo que eu me foda? Ok. Vou deixar aqui minha arma mais preciosa. Pegar a minha câmera. Vou aguardar o nosso querido guardinha a passar. Estou com as cartas aqui. Essas cartas muito convidativas, como vocês podem ver pelas ilustrações. O que é isto, Catiana? Catiana? Eu sempre estou a confundir o seu bendito nome. Desculpe. Ah, agora não sei. Não sei onde Catiana está. Não sei se Catiana está aqui ou se Catiana está por lá. Bom, vamos ver. Uh-oh. 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 Ok. Nada, 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 nada. Mais uma vez, está a desligar a luz. A torre apenas faz com que ela interage com o ambiente. Nós não podemos tirar a Carta da Morte. Ok. É isto? Não podemos tirar nem a Carta da Morte. É isto mesmo. Não podemos, de maneira alguma, tirar a Carta da Morte. Torre e Maravilha. Uh-huh. Uh-oh. Ok. Uh. Nada? Ok. 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 Moravilha. Nada. É isto. Posso ir embora agora? Vou apenas ligar a luz. Bem frio. Ok. 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 Não estou muito confortável. Catiana está demasiado silenciosa. Não gosto disto. Detesto completamente quando os X-Fantasma são silenciosos. Segura na mão de Deus e vai, meu filho. Por favor, Deus, agora estou a colocar a minha mão na tua. Ajude-me deste momento obscuro. Ok. Está começando a caçar? Está a caçar? Onde? Não estou a ouvir. Estou preparado. Onde está? Catiana? Oh, Catiana! Aí está, minha querida rapiga. Oh! Já estou embora. Por que estás a ir embora, Catiana? Eu estava a crer que éramos amigos, Catiana. Ora esta. Ok. O disjuntor está delegado. Nada ainda? Catiana está demasiado comportada hoje. Ok. Mas parabéns de ti, Catiana. Catiana, Catiana, sua danadinha. Quero um beijinho de mim, Catiana. Oh, Catiana, Catiana. Oh, Catiana ainda ligaste a luz? Está com medo do escuro, Catiana? Ok. Não estás a fazer nada, absolutamente. Já queimaste o crucifixo, maravilha, Catiana. Catiana, quero dizer muito que amo-te demasiado. Nosso amor talvez não foi muito bem correspondido, mas eu quero dizer do fundo do meu coração que esta foi talvez a caçada mais bonita que eu tive em um longo tempo. Como você talvez tenha descobrido muitas nuances do amor, eu preciso confirmar-te que o amor é chama que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um descontentamento descontente. Será que se eu entrar ela veio a fechar a porta? It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Oh. Catiana? Catiana, estás a vir pro... Oh. Catiana, estás com um pequeno problema. Creio que esteja com um pouco de lordose. Adiós, Catiana. Grande beijo para ti, minha querida garpariga. O que é isto? Catiana? Catiana fez com que me tornasse uma dela. Mas o que é isto? Eu estava com um bendito negócio aceso. Eu estava com um bendito... Eu estava com um bendito... Repalento aceso. Não, isso não é possível. Demasiado impossível, Catiana. Demasiado impossível. Ai, deixa eu tirar um pouco desse sotaque. Agora minha língua está começando a ficar... Coisada. Meu pai amado. Eu vou dizer... Eu vou ver o que... Eu vou colocar o outro lado.